www.fema.com.br Andar a pé também é outra experiência, diferente do local. The corner store. Essa aqui é a rua mais movimentada daqui. Gente, olha. Aqui no Rio de Janeiro você não consegue andar. Andando. Sharky's Cartier. Esse é italiano. Era por muito tempo, foi o único lugar que podia vender bebida alcoólica. Aqui no Paio Unido alcoólica não? Mercadinho. As outras cidades não. Dentro da ilha pode beber bebida alcoólica? Pode, né? Mas só podia vender aqui. Só tinha uma loja de bebida. Não, tinha pra mim. As outras cidades não tinha, mas a loja é regulamentada pra beber bebida alcoólica, certo? Ué, restaurante, essas coisas não podiam servir. Entendi. Hoje não. Hoje não. As outras cidades agora. Nós suaram pra... No supermercado mesmo. Bem restrito a questão da bebida alcoólica. No... Nos Estados Unidos já teve lei seca, né? Proibição de bebida. ben. 지금 éramos���THISPUS, há zona nas ilumos... Tinha... Esperando pe because... bir caushilão viuines! Estão uma Ginger dessert!